Ela nasceu em 28 de junho de 1974, em São Paulo, e é uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Ao longo da sua carreira, que começou quando ainda era criança, demonstrou uma incrível capacidade de se reinventar, transitando por vários gêneros musicais, com autenticidade e talento. No LGBTQIA MAMOS de hoje, eu trago um pouco da história de vida e de arte de Patrícia Marques. Olá Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E antes de seguir com mais uma homenagem aqui nesse canal, eu quero te pedir o like. Deixa logo no começo que é para o YouTube entender que o conteúdo é bom e assim ele indica para mais pessoas. E você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, já aproveita e aperta no botão de se inscrever e me ajuda a crescer aqui dentro dessa plataforma. E para você que está aqui há mais tempo, agora tem uma novidade. Você pode ser membro do canal por apenas R$4,99 por mês, você tem um selo para chamar de seu, você tem prioridade nas respostas, consegue ver os vídeos antes de todo mundo e ainda o seu nome aparece no final desse vídeo como forma de agradecimento. Bora ser membro aqui desse canal? E feito isso tudo, vem comigo para mais um LGBTQIA MAMOS. Atrícia iniciou a sua trajetória musical ainda muito nova, com apenas 7 anos de idade. Quando começou a participar dos programas de televisão, ela assistia o Chacrinha com seu pai e pediu certa vez que ele o levasse até o programa, porque ela queria cantar. Eu queria muito ir lá, né? Aí meu pai me levou, assim, só tinha eu de criança e para fazer teste, assim, tinha uma fila de adultos, eu era a única criança e sempre o pessoal deixava eu cantar. E ao participar do Festival da Criança no SBT, ela acaba ficando em segundo lugar e grava sua primeira música no LP do festival. E nesse LP já estava ali o que seria, no futuro, o Trem da Alegria. E eu que jurava, gente, que esse daqui era o primeiro LP que ela havia cantado. Mas não, não foi. Nesse LP aqui, ela se junta a Luciano Nassim e formam uma dupla. E começam juntos a se apresentar no programa Clube da Criança, da extinta TV Manchete. Os famosos mosqueteiros, os perigos a enfrentar e ajudar terceiros, mil vitórias a salvar. Os três mosqueteiros, contra o mal sempre a lutar e ao fraco ajudar. Até que entra Juninho Bill e a dupla vira trio. Na verdade, vira o Trem da Alegria. E nesse período, ela participou de vários álbuns que fizeram muito sucesso, com muitos hits. O grupo foi um fenômeno nos anos 80 e marcou uma geração. Canções como Unidunité, Dona Felicidade, He-Man, Fera Neném. E com uma voz doce e um carisma, Patrícia logo se destacou no cenário musical infantil. E depois de ter participado dos primeiros discos da Xuxa, sem a participação dos demais integrantes do trem, em 87, ela resolve sair do grupo e lança o seu primeiro LP solo, intitulado Pati. E rapidamente conquistou o público. Entre os sucessos do álbum, destacam-se as músicas Festa do Amor e É Certo ou Errado, que começaram a consolidar o seu nome no cenário musical. E ao longo dos anos, ela foi lançando outros discos que marcaram a sua transição do infantil para uma sonoridade mais madura. Em 1990, com o lançamento do álbum Incertezas, ela explodiu nas paradas com o hit Sonho de Amor. A música foi trilha sonora de novelas e fez parte da vida de muitos adolescentes brasileiros na época. E tendo influências de Cate Blush, Gal Costa, Michael Jackson, em 1992, ela resolve abandonar totalmente o pop, as canções mais adolescentes e decide focar em algo mais maduro ainda. Lançando o álbum neoclássico, com canções de Rita Lee, Tom Jobim e Noel Rosa. Mas, apesar da brasilidade do LP, ele foi lançado somente no Japão, tendo poucas cópias por aqui. Em 1994, Patrícia Marques adota um visual mais sensual e de nova gravadora, lança o álbum Ficar Com Você. A faixa título do álbum Ficar Com Você e especialmente Espelhos d'Água foram sucessos avassaladores nas rádios brasileiras. Nessa fase, ela não só se distanciava da imagem infantil, que a acompanhava desde o trem da alegria, mas também começava a explorar uma maior maturidade em suas letras e produções musicais. E a década de 90 foi crucial na consolidação da imagem da Patrícia como uma cantora pop, de nome e de respeito. Ela investiu numa sonoridade mais sofisticada e trabalhou com grandes nomes da música brasileira, entre eles o Nelson Mota. E tudo isso fez com que ela fosse convidada para substituir a Ivete Sangalo, quando a mesma deixou a banda Eva. Nos anos 2000, passou por outra fase de reinvenção artística. Influenciada por gêneros como soul, jazz e música eletrônica, ela buscou uma sonoridade mais experimental e internacional, lançando o álbum Respirar, que trouxe uma Patrícia mais introspectiva e refinada, com canções que refletiam suas influências. E essa fase mais alternativa a distanciou dos hits comerciais das rádios, mas a aproximou de um público mais nichado, que apreciava sua busca por novas sonoridades. Em 2005, com o álbum homônimo Patrícia Marques, ela reafirmou essa nova fase, consolidando-se como uma artista madura e com pleno controle de sua carreira. Ela passou por várias transformações, que acabaram influenciando nas suas escolhas musicais. Em 2008, ela anunciou que estava se convertendo ao budismo, o que trouxe uma nova perspectiva para sua vida e suas criações artísticas. A espiritualidade e o autoconhecimento passam a influenciar sua abordagem tanto nas letras quanto nas suas performances. E além de cantora, ela também se destaca como compositora. Em termos de vida pessoal, Patrícia foi casada com o produtor Bruno I e teve um filho, o Arthur. E mesmo com altos e baixos da vida pessoal e profissional, ela se manteve focada em sua música, mostrando uma força admirável. E atualmente ela continua ativa no cenário musical. Nos últimos anos, lançou álbuns independentes e explorou novos estilos, sempre com uma abordagem inovadora, chegando a revisitar alguns de seus maiores sucessos, com arranjos mais modernos e minimalistas. Esse projeto, inclusive, foi muito bem recebido pela crítica e pelos seus fãs. Aos 46 anos de idade, revelou ser lésbica, onde apareceu ao lado de sua namorada em uma publicação em suas redes sociais. Teve uma metade, assim, metade que aceitou e entendeu e que me conheceu de uma outra forma. Puxa, que legal você, né? Teve a coragem de falar sobre o assunto. Nossa, que legal, uau, né? E as outras pessoas que não, não, você tá louca, porque você imagina falar sobre isso, os nossos filhos. E foi através das suas redes que ela também compartilhou a sua vida de universitária. Patrícia está cursando psicologia. O seu último trabalho foi lançado em 2023. E ela, com toda certeza, é uma referência musical e mantém uma base de fãs fiéis que a acompanham desde a época do trem. E essa foi um pouco da jornada incrível da Patrícia Marques. E se ela ver esse vídeo, eu espero que ela tenha gostado dessa homenagem. E eu espero que vocês também tenham gostado, tenham deixado o like, se inscrito no canal, quem ainda não for inscrito. Tá passando aqui agora o nome dos membros do canal. Quer ser membro do canal? Vem ser membro. E tá aumentando, hein? Olha só, Hugo, Leandro, Armelindo, Marcelo. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte aí do clube de membros. E esse foi mais um LGBTQIA MAMOS. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham me assistido até aqui. Eu sou o Marquetito e já sabem, eu conto muito contigo.